Analisando, a gente não tem 1% de amor E esse 1% hoje se arrebou Não tem mais nenhum brilho de areia para dividir E pesquisando, na nossa vida muitas falhas encontrei Você errou do mesmo tanto que eu errei Você não tem nada pra mim ou nada pra ti Você não pode me cobrar Nem eu posso cobrar você Porque ninguém consegue achar o que a gente perdeu Você não pode me cobrar Nem eu posso cobrar você Porque está tudo tão claro entre você e eu Parou por aqui, o sol já se pôs Estamos que pisantes hoje e depois Quebra a lei da matemática Dividir nada pra dois Parou por aqui, o sol já se pôs Estamos que pisantes hoje e depois Quebra a lei da matemática Dividir nada pra dois Quando você não souber mais o que fazer Quando você não tiver mais com quem falar Quando a saudade diferente bater E você chorar Tirelele, malauê Boa Quando nada nem ninguém puder preencher Já foi dada, largada, lavinha, cavalo na pista de corrida Atenção aí, você que quer curtir É agora mesmo, viu? Vamos lá Aprenda A não maltratar Alguém que te ama E se vai te exemplo, você me deixou, mas a calma Você vai chorar, terá que sofrer, também vai penar Que é pra aprender a não maltratar alguém que te ama Que se vai de exemplo você me deixou, mas acabou na lama Soltaram os cavalos, vem cavalo na pista de corrida, na quinta corrida de cavalo Acelerando os cavalos pra chegar aqui na linha de chegada Acelerando os cavalos pra chegar aqui na linha de chegada A não maltratar alguém mais se ama Que se vai de exemplo você me deixou, mas acabou na lama Você vai chorar, terá que sofrer, também vai penar E atenção lá, vem cavalo na pista, três cavalos aí Um coração de mim, que se não desflou você me deixou, mas acabou na lama Essa frase serve pra você dizer aquela pessoa que fez você sofrer demais E hoje você não sente mais nada por ela, não sofre mais por ela Chega pra ela, olha nos olhos e diz assim Ela não vai gostar de ouvir, mas é a verdade Te quero bem, te quero sim, te quero bem longe de mim Te quero bem, te quero sim, te quero bem longe de mim Chama, chama, chama pra dançar Em essa área é Ceará, eu adio vocês Nesse momento tem cavalo na pista de corrida São cinco cavalos classificando dois cavalos Ainda bem que eu te esqueci pra valer Mas sem ninguém, ainda bem que eu te esqueci pra valer Só tive duas alegrias com você No dia que eu te vi e quando consegui te esquecer Só tive duas alegrias com você No dia que eu te vi e quando consegui te esquecer Te quero bem, te quero sim, te quero bem longe de mim Te quero bem, te quero sim, te quero bem longe de mim. Te quero bem, te quero sim, te quero bem longe de mim Te quero bem, te quero sim, te quero... Aí você achou? Se tudo acabou, sei que você já está em outra ponto final do nosso amor Me resta agora entender, aceitar a situação E nunca vai compreender o que é viver com a paixão Sei que chorei, mas já passou e nunca mais eu vou chorar Ninguém entende o amor, ele gosta de machucar Você foi, não é mais a nossa questão Pedindo aí pra retirar o pessoal dos cabalos da fita de comida Passando aí por fora E a semana sem calveta Amor é no final Nesse momento pedimos que retire todos da fita Nesse momento tem cavalo na fita Pedimos ao pessoal que se retire um pouco Música Apeita a situação e nunca vai compreender o que vive com a paixão Sei que chorei, mas já passou e nunca mais eu vou chorar Ninguém entende o amor Ele gosta de machucar Você foi, não é mais A nossa história ficou pra trás Você foi, não é mais Amor igual ao meu não encontrará jamais Você foi, não é mais A nossa história ficou pra trás Você foi, não é mais Amor igual ao meu não encontrará jamais Amor igual ao meu não encontrará jamais Amor igual ao seu mês Tchou Dondó, mais legal de pedidos automotivos Mais uma da Joko Jota, pedido educado Mais é sim A oração galera de Alagoas Luciano, seu mês, pássaro gravações É dele em gravações Ok Amor Brasil Vamos cantar, segura Sucesso Isso é a candidata ao saponero de vocês Vai Jarela do Estrela, Petrolina Quero seu amor agora Não há saudade depois Não há saudade depois Quando separe em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas lindas de vida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir ver a vida Quero flores em vida Colinas no jardim do amor Eu quero vir ver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colinas no jardim do amor Por nosso amor Por nosso amor Tô aqui Tô aqui ó Sim Tá rodando Ó É duro, viu E o Jô, o Jô? É o Jô? O Jô que é o Jô, o Jô que é o Jô que é craque O Jô que é craque O Jô que é craque Vilma Tinha É certo que o certo dia A vida não separe em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso vai me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir ver a vida Quero flores em vida Colinas no jardim do amor Eu quero... Eu quero... Vamos ao vivo! Valeu, valeu, valeu Vamos ao pé, vamos! Vamos ao vivo! 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 Vem cavalo! Atenção, pessoal, aí se a parte tá aqui, tem cavalo. Três cavalos! Vai, gajo! Vai, gajo! Vai, gajo! Siga aí, garoto! Siga, né? Siga. Siga o seu. Tô pensando em chegar no meu dinheiro. Me querer viver uma eterna paixão Tudo que eu quero é você Aqui no meu coração Foi por amor Foi por paixão Que eu escrevi a letra dessa canção Foi por amor Foi por paixão Que eu escrevi a letra dessa canção Bora, perdida! Bora, vó! Bora, tolhão, velho, maringueiro, velho! Bração pra galera da tarrafa Bora, vó, de rosa! Arrindo com traduções Bora, lua, tuas vós! Carinhão, cê des! Bora, vó! Carinhão, cê des! O nome é Guerreira, viu? 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 O nome é Guerreira, viu?